Música Estamos aqui com o Júlio Consentino, o sócio diretor da Rente TV. A empresa está passando por uma fase de reestruturação e o Júlio Consentino está participando aqui daqui a 31ª Feira Equipo Hotel. Ele vai explicar para o pessoal da TV Hotéis como é que essa nova fase da Rente TV. Edgar, obrigado pelas palavras. Estamos aqui na nossa 18ª Feira Equipo Hotel, na sequência, revendo os amigos, agora de casa nova, tentando contribuir para o desenvolvimento do mercado hoteleiro agora com a Rente TV, que está numa fase de reestruturação com a nova composição acionária e com novos produtos para o mercado. O que nós estamos agregando esse ano? Nós estamos lançando a nossa linha de fitness para a hotelaria, onde nós montamos... Fitness é algo inovador, não existe locação de fitness para a hotelaria, existe? Não, nós hoje podemos dizer que somos a única empresa do mercado que estamos alugando equipamentos de fitness e com um serviço agregado que é montar a academia do hotel. Nós recebemos a planta da área disponível para a academia do hotel e aí nós fazemos a formatação dos equipamentos adequados de acordo com o perfil do hóspede e com o número de unidades habitacionais do hotel, estabelecendo a relação de esteiras, de bicicletas, de equipamentos necessários. Isso inclui a instalação e a manutenção, que no caso de fitness é um problema para o hoteleiro, uma dor de cabeça que muitas vezes tem o equipamento parado por muitos meses. Fora isso, estamos aqui nesse stand também mostrando os equipamentos da Hoffman, principalmente os painéis de LED da grade de programação que nós utilizamos na Rede Globo. Muito obrigado pela atenção, Odgar. Falou aqui, Júlio Constantino, sócio-diretor da Rente TV. Quando precisar de tecnologia no sistema de locação, procura ele. Ok? Vamos seguindo. Música 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 Música